E estamos de volta com o programa Aldarico Carvalho, direto aqui do Morro da Mariana, ao lado da TV Picos. Nós estamos de volta à nossa antiga sede. Queria dizer que está começando um dos eventos importantes aqui de beleza na nossa cidade, já virou tradição, o Top Modo Estudantil, é um dos concursos mais respeitados do estado do Piauí, que tem à frente o meu querido Everton Hills e a Lauk Modos. Vamos recebê-lo aqui no palco, tudo bem? Você anda sumido, estava de Bariloche. Ah, meu Deus. O Dorico, é o seguinte, é porque a gente estava no período de seletivas do Top Modo Estudantil. E esse ano tem uma grande novidade, porque a gente já estava com o título de maior concurso de beleza estudantil do Nordeste. E aí vem umas pessoazinhas aí de fora, que vão ser juradas, Você já esteve em todos os colégios ou ainda está fazendo isso? A gente só está faltando a escolha de um colégio que entrou agora, que é o Mário Martins. Ah, esse eu ia falar, esse, viu? Esse daí, a gente vai se escolher agora, essa próxima semana. E falta o casal do IFIP, do Instituto Federal do IFIP. E aí já encerra as seletivas e já começa na quinta-feira os trabalhos de ensaios e tal, enfim. E aí tem uma grande novidade, que tem umas presenças VIPs esse ano, a gente vai trazer a Princes World Brasil. Eita! É, a Princes World Brasil, a Gleice Monteiro, que vem com seu Miss Solo, porque a gente vai trabalhar agora no Miss Ceará Mundo. Próximo ano eu já vou entrar com essa empreitada lá para o Ceará agora, a gente já vai dar uma saída daqui do Piauí um pouquinho, mas a gente volta. E também a gente vai trazer a Flávia Daniele, né? A Flávia Fernandes, que foi Miss Picos, que ficou em segundo lugar injustamente, que era para ter ganhado o Miss Piauí. Mas, infelizmente, mais uma vez a gente bateu na tráfego com esse segundo lugar. Os concursos têm mil e um anos. Mas, é, mas no próximo ano, com fé em Deus, a gente vai levar. Tem uma candidata aí bacana. Vem também o Colírio Capricho, Capricho Colírio Piauí, né? Que ele é de Parnaíba. E vem a Loja Vasconcelos, que é a minha aposta do ano que vem, que é uma Miss maravilhosa. E a gente vai fazer a coordenação para o campo maior. E vamos mostrar hoje o primeiro casal, né? Que vai participar do Top Model, que foi eleito na Praça de Alimentação, com o concurso que a gente produz. E esse casal foi o eleito. E, assim, toda semana a gente vai trazer uns quatro casais, dois casais, enfim, até eu chegar a data certa do Top Model, para mostrar essa beleza toda nesses clipes especiais, é edição Top Model até outubro. Beleza. Eu queria... Eu estava pensando aqui no Colégio Mário Martins, porque tem duas meninas lá que fizeram Garota da Semana aqui, que são belíssimas, altas. A Ingrid Mery e a Carol Dark. Elas realmente procuraram. E a gente vai fazer essa selectiva, elas estão brigando, assim, para... Então, ontem teve uma gincana lá e eu fui convidado, mas eu adorio que eu estou com a agenda, assim, super lotada, porque é muito complicado, porque você sabe, atrapalhar com 30 pessoas, 60 pessoas, é muito complicado. Mas, essa semana, a gente vai lá e conhece a Carol. E elas estavam me dizendo, fala bem de mim lá para o Everton, eu só posso falar bem, né? Não, e no dia que ela fez a Garota da Semana, a Valtânia, né? Ela me ligou, aliás, foi o Marcos que me ligou. Vai lá ver, aí eu mandei uma pessoa que trabalha comigo, ele veio aqui só conhecer, ela me tirou uma foto, me mandou pelo WhatsAppzinho, eu vi logo, isso é muito bonito. A gente vai, vamos ver, né? O que é que vai dar aí. Vamos ver, né? Muito bem, então, hoje você está trazendo o casal, representando algum colégio, é isso aí? É, esse foi o primeiro eleito com o concurso, os outros foram seletivas, entendeu? E esse foi o primeiro que teve o concurso, que já aconteceu agora nas férias, antes da Copa, foi antes da Copa, que foi até o tema da Copa do Mundo, e foi eleita com júri, no Unânime, o casal do Colégio Antares, e a gente fez o clipe, que eu acho que vai ficar maravilhoso, e eu já vou falar já já de uma festa também, que a gente está produzindo, a gente trabalha com tudo. Tem que ganhar dinheiro de qualquer forma. Então, vamos chamar, né, Adorei? Vamos chamar aqui no palco, né? Vamos chamar primeiro ele, e depois a gente chama ela. Como é o nome dele? Ele é o Garoto Antares, que vai representar o Colégio Antares no Top Model Estudantil, que acontece dia 11 de outubro, na Praça de Alimentação de Picos, Kelvin Wallace. Kelvin Wallace! O Kelvin, ele está usando a camiseta aqui da Nike, que é da Iron Sports, né, que está, inclusive, patrocinou o clipe, e essa camiseta você encontra na Iron Sports. Lá vende tênis, vende suplementos, do meu amigo Cristiano e do Fabinho, que são parceiros que vão fazer o desfile no dia também, esportivo. Então, isso aí é o Kelvin Wallace. Lá vende tênis, vende suplementos, não esquece a música que vai fazer o desfile no dia também, não esquece a música que vai fazer o desfile no dia também, Quer falar um pouco com ele, Adorei? Bora! Vamos fazer um teste, porque, olha, Miss e Mister, ou qualquer casal que ganhe, ou enfim, tem que saber falar em público, então a gente tem que fazer um teste aqui. É, vamos ver. Tudo bem, Kelvin? Tudo bom. Tem quantos anos já? 15. 15 anos, né? Faz o quê? Estuda? Estuda. Estuda o Colégio Antares, né? Foi o primeiro concurso que você participou? Não, já é o segundo. Eu participei do... Lá na chácara do dono do Antares também, participei do interior, essas pessoas do interior. Ganhei esse concurso lá também. Me chamaram, participei, e graças a Deus ganhei. Agora você vai enfrentar uns 30 aí, está confiante ou não? Rapaz, o negócio vai pegar, viu? Não é fácil não, né? É muita gente bonita, não é, Everton? Já recebeu aula aí de como desfilar, tudo direitinho? Ah, já teve um... Everton já teve muito trabalho comigo. Ah, foi, né? O Doria já tem um pouquinho de experiência. E a gente tem um grupo no WhatsApp que é do Top Moda, e eles mandam foto todo dia. E a gente... Hoje entrou um rapaz, né? Um Alan Henrique, e aí os meninos ficam, não, vou desistir do cocô. Não, vou desistir. As meninas tiram foto na academia. É bem interessante, a integração entre eles é muito bacana. E essa menina, agora que a gente vai chamar, ela... Eu mandei uma foto dela com um grupo de Misses Universais, que eu participo do grupo fechado, no Facebook. E é só para missólogos e tal. E eu mandei a foto dela, antes dela ganhar o concurso, eu mandei a foto de algumas meninas para alguns missólogos avaliarem e tal. E eles viram a foto de editorial dela e disseram que ela tem um rosto, pela idade, um rosto a nível Miss, daqui a uns 3, 4 anos, quando ela se tornar uma mulher, ela pode ser uma futura Miss Picos. Então, ela é muito boa mesmo. E ela ganhou o concurso pelo carisma. Ela é um pouco tímida, mas com o trabalho a gente consegue. Você viu as fotos? Você gostou das fotos? Ah, eu vi, Odorico, eu compartilhei as fotos, vou até no Instagram. Tem umas. Eu adoro. Tem umas lindas lá, ela é realmente muito bonita. Ela é muito fotogênica e ela é bem novinha ainda, vai ter muito o que crescer. E vamos chamar agora a Carla Sandigan, vencedora do Antares, e vai representar o colégio no Top Model. Então, com vocês, Carla Sandigan. A Carla, Odorico, ela veste um look da Nefertiti, nesse vestido você encontra lá, da minha amiga. E ela sempre arrasa, sempre atrofina você aqui no programa, né? Odorico, eu acho que eu estou perdendo a prática de falar no microfone. Ah, é? Demorou muito tempo. Demorou muito. Odorico, o interessante também desse concurso do Top Model é a questão de não ter um biótipo certo, entendeu? Como são muitas, tem menina malhadinha, tem menina mais magra, tem menina mais estilo modelo, tem menina mais... Enfim, vou fazer o teste de... Olha, vou matar todo mundo do coração. Vamos fazer o teste do microfone. Ela estava falando ali para mim atrás, não pode eu falar, não. Mas Odorico, não deixa escapar. Fala lá. Tudo bem, Carla? Como é que está? Tudo bem. E você tem quantos anos já? Estuda lá. O que é que você pretende ser quando crescer assim? Tem até uma ideia ou quer ser mesmo modelo, manequim? Ainda é. Como é que está aí com o professor? Está te ensinando direitinho? Ótimo. Gostou de fazer o trabalho ali no sol? Valtanha disse que era um sol incrível, né? Mas saiu tudo legal, né? Vamos assistir? Então vamos ver aqui na telinha o clipe que foi feito com essa dupla que maravilhosa, Carla Sandy e o Kelvin Wallace aqui na telinha. Vamos lá. Oi, sou o Carla Sandy. Sou o Kelvin Wallace. Nós somos Garota e Garota Antares. Estamos participando... do Top Moda Estudantil 2014. Música O que é que é isso? É isso. Que é isso? Tchau. 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 Entendeu? Não pode. Agora é empresária, né? Empresária. E agora nós vamos chamar aqui, né? O pessoal da academia, Daiane Borges. Quem é que vem, Daiane? O Fabrício, quem é que vem logo aqui para a gente conversando aqui? Tudo bem, Daiane? Como é que está? Então, como é que vai ser? O que é que nós temos aí, Daiane? Bom, primeiro eu queria vender o peixe, né? Claro, vamos vender. Para quem não sabe, eu sou nutricionista. E a gente é proprietário de uma academia no bairro Ipoeiras Academia Daiane Borges Então assim, é uma das academias mais completas em termos de atividade A gente tem a musculação em si, aeróbica, jump, muay thai E o diferencial, que é o consultório de nutrição integrado junto à academia Então assim, as pessoas vão para malhar e já podem até fazer um acompanhamento nutricional Que é praticamente essencial Porque é o que você mais vê, muita gente malhando, malhando e nada de resultado Sem ter noção de como se alimenta, nem nada Pois é, e a alimentação ela corresponde a 70% do resultado Então assim, tem que procurar o profissional da nutrição Mas também não atendo só quem malha na minha academia Então quem quiser consultar alguma informação É só ligar no 9988-9446 E fala com a gente para saber dos horários das atividades Para marcar consulta e por aí Beleza, e muay thai como é? É luta mesmo ou é só exercício? É uma luta tailandesa que está crescendo bastante Por quê? Ajuda a perder peso, definição do abdômen, perna, panturrilha É o que todo mundo quer, né? Claro E as mulheres estão participando também? As que vão se apresentar aqui hoje, todas participam Então todas são lutadoras E aí? Não mexam com elas Coitados de nós, né? Coitados de nós, hein Fabrício? Pois é Essas mulheres lutando aí, né? Hoje eu vi na internet que estava vendo um evento lá Lá às sete da noite, o que era hoje à noite? Ah, é uma sexta extra Nós inventamos na academia Sim A sexta-feira é o dia que não tem nem zumba, nem aeróbica Nem muay thai Só tem só musculação Aí nós temos dois espaços lá na academia Que é a da musculação E esse outro espaço que é da aeróbica, do jump, do muay thai E que na sexta-feira não tem nenhuma atividade Aí foi onde eu tive a ideia de fazer a sexta extra Que vai, cada sexta-feira vai ter uma atividade diferente Como a dança, como um circuito É, muito bom Vários tipos de exercícios que estimulam os movimentos, o corpo, tudo, a mente É uma ótima ideia E o que é que vamos mostrar aí, Daiane? Bom, a gente trouxe hoje Nossa academia tem muita gente bonita Então, assim, a gente trouxe alguns representantes deles E quem é feio, fica bonito lá Porque se for Fica também Vou mandar a Liesl se inscrever Ronaldão vai lá Quem? Ronaldo? E tem jeito A gente está até com a turma ali, a turma do evento E a gente trouxe uns representantes Para representarem garotas e garotas Garotos e garotas do evento Que vão estar lá Todo mundo também marcando presença na festa Certo Vamos ver, vamos chamar Chamar primeiro os garotos Fast Day Chamar primeiro os garotos Fast Day Tem uma música Vamos rolar uma música aí Coloca o nome, quem é o primeiro O David David Ramon, o primeiro O Francisco da Chagas E o Daniel Daniel Araújo Então eles fazem também exercício lá Musculação Musculação E diferente do que eu vejo por aí Malham perna Porque o homem não quer malhar perna Quanto tempo, assim, para ficar mais ou menos definido Os músculos, assim Leva muito tempo ou não? Se seguir uma orientação direitinha do educador físico Eu acho que com os três meses Já dá para ver um resultado ótimo Vocês têm lá educador físico Pessoa formada na área que cuida? A gente tem três educadores físicos Na realidade, dois formados e um estagiário Muito bom E agora As garotas Fast Day As garotas Fast Day Vamos apresentar Como é o nome aí das meninas Vitória Luisa Dina Araújo E Monize Borges Mesmo o nome da nossa cantora, né? Monize Borges Vamos aplaudir aí, pessoal Vamos aplaudir aí A beleza incrível dessa garotada, né? Que, além de tudo Cuida da saúde Cuida do físico Isso é muito importante Eu vou chamar daqui a pouco De um por um o cartão Para apresentar melhor Tá bom Queria só agradecer A Farmapele Que está sempre com a gente Parabenizar Que fez um aninho aqui De existência aqui na nossa cidade A Noroeste Lourdes Noroeste Também que está apoiando também esse evento E também GG Modas Que está vestindo a gente Os garotos e garotas E até eu e o Fabrício também Então quem gostar das roupas É só ir lá Na GG Modas amanhã Que já estão todas lá Você vai desfilar também Não sei Fabrício não deixa Não deixa, deixa Então eu queria chamar De um por um Os casais Vamos lá Primeiro o David Ramon E a Vitória Luisa David Ramon E a Vitória Luisa Desfilando aqui no palco do programa Pode soltar o som O cabelo da Vitória Foi feito pela Inácia Ré A Ierla Cabelo e Maquiagem Ela arrasa E o David veste GG Moda O David ele é um dos alunos Mais dedicados da academia Ele malha bem certinho mesmo Pode ser mais ou menos de malhação por dia Para você conseguir bons resultados Para a hipertrofia Que é o ganho de massa muscular O ideal é Uma hora No máximo Uma hora e meia Já para a perda de peso Pode demorar um pouquinho mais Essa saia da Vitória É linda Tá super na moda Na GG Modas Tem todas as tendências Essa aí vai só para manter Porque não pode melhorar mais Pois é E ela faz um Muay Thai Já em busca do abdômen perfeito Já é lindo Mas ela quer mais E a musculação para hipertrofia Quer ganhar mais ainda Eu estava ouvindo na internet Um termo chamado Abdômen negativo Tem isso? Tem Mas tem gente que busca isso? Acho que todas nós É mesmo? Apesar de ser quase impossível Porque eu vi Acho que é um vírus Que está tendo Que vem também direto Com a que Ali está negativo demais Se adequar o treino Com a alimentação correta É possível sim E agora eu queria chamar O segundo casal Que é Dina Araújo E o Francisco das Chagas Então Dina Araújo E o Francisco das Chagas Loira linda Que chama muita atenção Na academia O Francisco das Chagas Ele é um grande exemplo Ele começou a malhar lá Bem magrinho mesmo Então ele teve que brigar Com a genética Na realidade os dois Acho que é o que eu tenho Como mais exemplo Que foi os que iniciaram Que muita gente pensa Que é impossível São os veteranos da academia Dina E o Francisco das Chagas Ele veste também GG Modas Isso aumenta o peso também Não é só Aumenta o peso Porque tem a questão Que a massa muscular Ela pesa mais Do que a gordura Então você ganha Que as mulheres ficam Mais perfeitas Mas aumenta o peso Aumenta sim Só que a gente tem a noção De que é de músculo E não de gordura Cabelos e maquiagem Foi feito pela Ierla Filha da Inácia Reck Arrasa Arrasa no loiro Então aí qual é o nome dela Dina Araújo A gente tem um trio na academia Que é a Super Poderosas É eu, a Dina e a Nayara Que não pôde vir também Sempre posta foto E agora o terceiro casal Monize Borges E Daniel Araújo Então Monize Borges Daniel Araújo Cabelos aí De quem é? Cabelo também Foi feito pela Ierla Lá no salão E na Sué Cabelo e maquiagem E essa roupa? GG Moda Tá super em alta também O short colorido Pra homem Então lá tem todas as cores Todos os modelos Agradecer a amiga Laurinda Né? Muito legal Também é aluna da nossa academia Laurinda da Gigi Moda Aí lá vocês tem quantos horários? Manhã, tarde, noite Ou só amanhã? É amanhã, tarde e noite Estamos abrindo agora Esse mês de agosto Pelo horário das 6 6 da manhã às 10 Né? Aí às vezes vão até 11 Aí de 2 da tarde Às 14 Às 21 horas É caro ou não? Não, é baratinho É baratinho O importante é a gente Ativisar na saúde Entendeu? Na boa forma O que a pessoa quiser Tem uma forma de treinamento legal Lá que os nossos personagens passam E a gente tem os pacotes também Quem quiser aderir a mais de uma modalidade Tem um desconto ótimo Aderir também à consulta junto Então fica um preço excelente Tem como pagar Muito legal Essa função aí da nutricionista Com os exercícios adequados Acho que é o caminho a isso É diferente É diferente, né? Tem que ter que ter uma tinta E eu sempre gostei da área esportiva Então por isso que eu quis Aderir a essa área Só que eu atendo também Outros gestantes Quem tem diabetes Pertence Então quem quiser procurar É só ligar Pro 9988-9446 Ou até pode falar pelo Facebook também É só procurar lá Daiane Borges Ou Fabrício do Acordeon Que é a mesma coisa Então dá pra fechar a consulta Pelo Facebook Pelo telefone Ô Danico Eu quero agradecer A credibilidade do teu programa E que a gente chega nas lojas Pedindo uma patrocínio Eles aceitam na hora Sem nenhuma Beleza, que bom Fico feliz Restrição Vamos ter o desfile De uma das poderosas agora ou não? Oi? Uma das poderosas vai desfilar Vou segurar o microfone aqui Gente, eu nem sei mais A voz adora Que é isso Vamos soltar o som aí Daiane Borges Ao vivo desfilar no programa Aldorico Carvalho Convidando todo mundo Pra Best Day amanhã A partir de 9 da noite Lá no recreio do forró Do meu queridíssimo amigo Josimar Oito atrações Dois ambientes Muita alegria E vai até 9 da manhã Muito bem Quem é rainha não perde a majestade Já dizem, né? Obrigada Eu acho que o Fabrício também merecia, né? Eu só sei tocar Pode colocar ele Soldado na caserna Não quer trabalho Não quer cadeia, né? Beleza Eu fui Garoto que a gente Estou em 2007 Então, vamos relembrar aí Lá do Vidal, viu? Viu, Everton? Olha Eu era mais Olha aí, Everton Uma nova aquisição aí Vamos lá Segura aí Só na caixa maestra Vamos lá E esse calção dele também é GG Moda GG Moda Programa Odorico Carvalho é ao vivo Lá nos estúdios da TV Pixar Moisés Cavalcante fazendo corte das nossas imagens Eberson Souza no Master Cinegrafistas aqui com a gente Alias de Castro Ronaldo Souza, Sávio Magalhães Que o nosso DJ Luiz E esse é o programa Odorico Carvalho Olha, muito grato, viu? Pela participação A gente que agradece Por terem trazido Desejo sucesso pra vocês, viu? E vocês são sócios aqui Pode sempre que quiserem estar aberto, viu? Foi ótimo recordar aqui, né? Aquele tempo Que eu tava todo final de semana Sim, sim Você e seu irmão Desfilaram aqui muitas vezes Aliás, só vencendo Não perdi uma, né? Pois é Lembro bem, viu? Mas foi ótimo Parabéns e obrigado pra vocês Sucesso Fico muito feliz com o sucesso de vocês, viu? Tudo de bom Programa Odorico Carvalho Nós vamos encerrando por aqui Daqui a pouco as fotos estarão no Facebook do programa Você pode conferir tudo E sexta-feira mais um grande programa Com dois casais já Marcados aqui pra próxima sexta Do Top Model Estudantil Até sexta Vem surgindo velozmente Serpenteando entre os planetas Tchau 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 Tchau